O'Ló'ーム barko, bom dia, boa noite, boa noite, boa noite... Olá gente, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, muito bom com vocês, aqui do meu nome é Ci Çá, santo Silva no Impatorade, com quem cê esteja assistindo esse vídeo, bem-vindo a o português de Daniel, cê este, e aí gente?! Vamos... Eu achei que eu ia terminar esse vídeo ontem, gente, mas vamos continuar esse vídeo... Não tá divertido fazer um vídeo assim como esse, gente? Tô aqui só dando de fazer aquela fluidez, gente, aqui... deixar uma coisa mais fluida nesse vídeo é isso mesmo eu quero que isso aqui seja bem definitivo mesmo que pra mim não foi totalmente definitivo olha só aqui mesmo temos que olhar essa parte aqui, tá vendo mas vamos só fazer o seguinte aqui, diminuir esse zoom e vou animar pra vocês aqui, pra vocês verem aqui ó vocês estão chegando aqui e vocês estão chegando aqui direto pro 16º vídeo aqui é o 16º vídeo que vocês chegaram tá vendo se vocês assistiram antes do primeiro eu agradeço do primeiro até o 15º e chegando até aqui então gente se vocês não assistiram ainda confira aí no meu canal tem até a playlist aí do Pixel Studio tem a playlist de cada app de todos os apps as minhas conversas e tudo sobre os conceitos todos os conceitos tem aí até de apps os conceitos também aquelas partes teóricas que não são teóricas mas sim claras que tem coisas que são na teoria nem sempre tudo é verdade mas entendeu algumas coisas tem que ser verdade por quê? na verdade 100% de verdade depende da experiência de cada um de vocês entendeu aí chamamos também de teoria e também é a parte mais lógica pra vocês raciocinarem e aqui é a parte prática como eu mostro pra vocês que eu transformo a teoria em prática mas aqui ó olha o que eu tô mostrando pra vocês o que eu fiz que eu desenhei usando essa estrutura aqui na primeira camada já chegou até aqui mas eu fiz até a mão e tudo mas a mão eu fiz também tá vendo aí você viu que tá faltando alguma coisa não foi? e vocês que estão avaliando esse vídeo assiste até o final se você está perdido vai lá até o primeiro vídeo pra vocês verem o que eu fiz pra chegar até aqui gente seguindo passo a passo apesar que os pixel art pra alguns são fáceis de dominar aqueles que chegam pela primeira vez porque conhecem alguns photoshop e conhecem sabe mexer em alguns pentes algumas coisas assim da vida conhecem algum esquema de animação também tipo flash tipo aquelas animações de de não tem no Dreamwave não é como é que diz Fireworks tem também isso aí que é o Adolf Fireworks tem essa experiência de fazer GIF em qualquer app ou qualquer programa que você imaginar que tem também naqueles do software que é o Tupi é o Pinsult 2D é o Krita tem um esquema parecido também tem um GIP com plug gap e tem a tem uma parte de animação também faz um tipo um GIF tipo um storyboard animado aí usa um esquema parecido e aqui no aqui no app eu estou usando um Android que é o Pixel Studio é um Pixel Station que ele é ele é um pouco assim inferior o problema quando você exporta aqui faz uma renderização com GIF animado o PNG ele fica mais desfocada até mesmo na só vai MP4 que aqui também tem uma função somar só vai MP4 ele é muito bom agora eu não vi que ainda dependa a configuração para fazer isso aqui aí eu vou ver que precisa de alguma fluidez esse vídeo aqui vamos dar um pause aqui para ver uma coisa foi aqui mesmo foi nesse segundo quadro aqui aí você aí nós vamos aqui usar o conta gota aqui a mão aqui os dedos aparecendo aí vamos ver que está faltando uma coisa aqui aqui aí você pega o conta gota só acender aqui essa parte tá vendo aqui também você pode fazer o seguinte aproveitar essa essa parte aqui isso também ó aqui você pode real só mais essa parte isso aqui também ó vou se eu puder isso não esqueça desse esquema aqui também tá É isso. Aqui também você pode aproveitar essa parte aqui. Pronto. Você diminuiu o zoom e... Aqui, ó. Dá para realçar. Vamos ver que tem como fazer uma coisa a mais aqui nele. Aqui aparentemente está bom montar essa parte aqui, essa roupa. Deixa eu dar pause. Vamos ver aqui o conta gota. Eu creio que foi demais aqui. Se você viu que foi demais, você vem aqui. Vamos ver. 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 Gente, você não tem nem noção. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Um pouquinho aqui. Vamos ver. 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 Vai ser. Você diminuiu o zoom. Tá bom? Ficou mais ou menos desse jeito. E esse azul aqui? Vamos pôr uma tonalidade Nesse olho aqui Uma moto passando Sessor de moto Aqui Aqui Tá vendo como está esse vídeo Aqui, ó Eu não sei que vale a pena Botar mais coisa aqui nele Mas vamos ver como é que fica Sem essas grades Desativar essas grades aqui pra ver Fica mais ou menos desse jeito, gente Olha só, se vocês chegaram até aqui, gente E avaliaram até aqui Eu não Sei o que devo fazer Até aqui ainda Eu vou deixar isso aqui na geladeira Por enquanto Esse tema aqui do pixel art Essa parte aí Essa parte aí desse vídeo Vou ver que coloca coisas a mais aqui nele ainda Eu vou fazer outra coisa aqui a mais Nesse vídeo Porque aqui foi uma base de uma animação avançada Eu posso até aproveitar Essa parte aqui, ó Esse quadro, gente Esse... Como é que se diz? Essa cena pra criar uma coisa a mais nela Porque aqui é uma... Pode ser que seja uma cena que eu tô criando em 2D Um spritezinho que eu tô fazendo Porque aqui é um sprite Representa um spritezinho Até pra você criar uma... Uma vinheta Ele não é assim Um jogo em cena É uma vinheta pra jogos Pode fazer propaganda com ele Tudo aqui nele Também se você quiser Uma demonstração em tudo Aqui Se vocês gostaram mesmo Inscreva-se no meu canal Pra que o algoritmo Perceba que vocês estão inscritos Estão querendo me acompanhar E pra você me acompanhar ainda Ativa o sininho pra notificação Pra que ele sempre mande as notificações pra vocês E vocês assistindo direto E dando um like Aí ele recomenda pra você os vídeos E recomenda pra mais pessoas também Você pode até... Se você quiser pesquisar Pode pesquisar também Ajuda a atingir 4 mil olhos assistidos E de inscrição Me ajuda a chegar a 2k de inscritos E leia meu blog Vai lá no link da descrição Leia meu blog também E compartilhe pra geral esse vídeo E você vai me ajudar bastante também Pra você chamar mais gente Pra assistir meus vídeos Que não é só Botar, dar like e inscrever não Mas se for também da sua preferência Faça isso obrigado não Faça isso se for da sua preferência Se vocês gostarem mesmo dos meus vídeos Eu quero que vocês... Eu quero ver que se vocês gostam Que vocês acharem dos meus conteúdos Aí vocês façam isso gente E ainda mais Tem meu blog Me sigam no Instagram também Comente aí Hashtag me desenhe Se vocês quiserem Pode comentar qualquer coisa Mas comente aí Hashtag me desenhe Pra que eu desenhe vocês Aí vocês me seguindo no Instagram Vai lá no meu pv Pega o print do like Da inscrição Do comentário E o print também Do histórico Desse vídeo assistido E mande sua foto também Que é o comentário Hashtag me desenhe por isso Que aí você manda sua foto Pra que eu desenhe vocês Eu vou desenhar vocês Em pixel art Aqui mesmo no pixel studio Pra ver como é que fica Como eu fiz com meu irmão Como eu fiz com meu tio Vou ver que eu desenho Minhas famílias Pra mostrar Porque eu não estou brincando gente Eu vou até colocar Minha foto aí Vou me desenhar também Pra vocês verem Vocês... Eu tô fazendo isso também Pra vocês participarem Claro que eu não vou fazer Uma animação como essa Eu vou fazer uma foto Só pra expor Pra expor E vamos fazer um teste Pra ver como é que fica Se eu... Vamos ver que dá Mesmo Acho que Ou é momento Pra fazer isso ou não Não, isso aqui é outra coisa Vamos ver que é aqui Aqui tem essa parte De salvar, sair Nesse esquema aqui De salvar Vamos ver a parte De exportar Vamos olhar isso aqui Mais tarde Gente E se vocês quiserem Ganhar dinheiro Gente, ó Quiserem ganhar Atividade extra Tem um link a mais Abaixo aí Explicando como vocês Devem fazer, gente Passam lá, gente Visite O meu link E conheçam mais Sobre meus vídeos O meu canal E obrigado por assistir Tchau e fui 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 Tchau e fui